O que ficou a pílula, o barra se valer no mundo O homem com a sua missão, hoje até que hoje Desautou, que é uma barra da ganância Tem justo que viveu, que acabou De graça, com amor, do seu mundo Na forma, na forma, na forma, na forma Tem magia, equilíbrio perfeito E irradia oi, as minhas águas cristalinas Sobou, que é uma barra da ganância Tem magia, equilíbrio perfeito E irradia oi, as minhas águas cristalinas Sobou, que é uma barra da ganância Quando eu choro, soro Começa a dar revolução Recente deixou, ao ver minha devastação O homem, porém, com a sua cabeça Não envolvam nem silêncio Alcançando a minha natureza É muito lixo, jogado aos membros Usou lá como, sem consciência Saudou, tristeza, degradação Falou, que é isso, toda civilização Por que é isso, toda civilização Defina o meu deserto de amor Já tem gente, até pra te dormir E com um inimigo, em galo pra O milho de esperança, eu sim Basta reciclar o seu conceito Na reforma, a CPT A gente tem que pensar É caso sério Na natureza, sobre o homem tem que mudar E a gente tem que mudar A gente tem que pensar É caso sério Na natureza, sobre o homem tem que mudar E a vida, e o homem tem que mudar E a vida, e o homem tem que mudar E o homem, porém, o anão E a gente tem que mudar A sua vida, e o mundo O homem, com a sua missão Nos anos, a gente tem que mudar E o homem, com a sua missão E o homem, com a sua carência É tudo que me enganou, de graça corrompou No seu futuro, na forma, na forma, na forma O meu peito, na forma, tem magia Equilíbrio perfeito, que irradia oi As minhas águas cristalinas, são pôr em lá O meu peito, na forma, tem magia Equilíbrio perfeito, que irradia oi As minhas águas cristalinas, são pôr em lá O seu dia, quando eu choro Choro, começa a revolução É bem-te, deixou, ao bem-me, a devorça O homem, porém, com a sua cabeça Não é fogo de licença, alcançando a minha matureza É muito lixo, jogado aos membros Usou o ar que eu vou, sem consciência Saudou tristeza, degradação Falar tem lixo em todas as civilizações Refinho no meu exército de amor Já tem gente até pra se vir E com o inimigo, em caldo pra mim O milho de esperança é o sim Basta reciclar os seus conceitos A gente tem que pensar É caso sério, da natureza sorrir O homem tem que mudar E a verdade é o sim Dejeito com o inimigo, em caldo pra mim O cérebro de licença, alcançando o mundo O homem, porém, com a sua missão No seu futuro, na forma, na forma, na forma, na forma No meu peito, na forma Tem magia, equilíbrio perfeito Que irradia, oi As minhas águas cristalinas Sobou em lá no seu dia Com meus reis armadas Tem magia, equilíbrio perfeito Que irradia, oi As minhas águas cristalinas Sobou em lá no seu dia Quando eu choro Sonho, começa a dar revolução Precente, deixou Ao ver minha devastação Porém, com a sua cabeça Não envolvendo nem silêncio Alcançando a minha natureza É muito lixo Jogado aos membros Usou o ar que eu vou Sem consciência Causou tristeza Degradação Falar de lixo em toda civilização Porém, com o brilho de esperança Basta relucir Basta reciclar os seus conselhos Vem, 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 velho A gente tem que pensar É caso sério Na natureza sorrir O homem tem que mudar E a vermelho de esperança O homem tem que mudar 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 Eu me mostro da sua ganância, foi tudo que me deu e me dou De graça, com amor, do seu futuro O meu peito da marca, tem magia Esse livro perfeito, que irradia, oi As minhas águas que espalhiam, sou pobre da mão O meu peito da marca, tem magia Esse livro perfeito, que irradia, oi As minhas águas que espalhiam, sou pobre da mão O meu peito da marca, tem magia Só o meu peito da marca, tem magia Esse livro perfeito, que irradia, oi O meu peito da marca, tem magia O meu peito da marca, tem magia Não dá para vermos, os gols do ator Sem consciência, com todos estrelas Precatação, com atendimento, tudo assim O meu peito da marca, tem magia A gente tem um tempo de amor Precatação, comондino even E por mim, porque a luta Por mim, porque a luta Pondim, de férias sabe o que vir Vai saber, se caro, seu negócio Da défona, tem bebê A gente tem que pensar, é caso sério Da natureza sorrir, o homem tem que mudar E a verdade é que o ar, que chegou o meu ar A sua aberta, o mundo, o homem com a sua missão E o sangue é que hoje, com o soltar E o homem tem que mostrar da sua ganância É tudo que lhe reúne, de graça, com amor No seu mundo, na forma, na forma, na forma Tem magia, equilíbrio perfeito, irradia oi As minhas águas cristalinas, só pôr e vai no seu dia Tem magia, equilíbrio perfeito, irradia oi As minhas águas cristalinas, só pôr e vai no seu dia Quando eu choro, sonho, começa a dar revolução Presente e deixou, ao ver minha devastação O homem com a sua sabedoria, não é com o homem nem silêncio Alcançando a minha natureza, é muito lixo Jogado aos membros, usou o ar, que eu vou Sem consciência, saudou tristeza, degradação Fala de lixo, toda civilização Tem magia, equilíbrio perfeito, irradia oi Tem magia, equilíbrio perfeito, irradia oi O brilho, o brilho de esperança, é o sim Basta reciclar os seus conselhos, não resolve a CPT Quando dizem mal pra cá Sua mãe terra A gente tem que pensar, é caso sério Na natureza sorrir, o homem tem que mudar E a vermelha o brilho, o homem tem que mudar E a vermelha o brilho, o brilho de esperança A barra, a presa do mundo, o homem com a sua missão Do santo é que hoje, o nosso grilho de esperança Ele mostra da sua garância Tem tudo que te lhe incomoda De graça, com amor No seu futuro, na forma, na forma, na forma Na forma, na forma, na forma Tem magia, equilíbrio perfeito, irradia oi As minhas águas cristalinas, são corrigidas no seu dia O meu reino armado tem magia, o equilíbrio perfeito E na via, oi, as minhas águas cristalinas, são corrigidas no seu dia Quando eu choro, sonho, começa a revolução Precente deixou, ao ver minha devastação Porém, com a sua cabeça, não envolvendo nem silêncio Falta tanto a minha natureza, é muito lixo Jogado aos membros, o som acabou Sem consciência, causou tristeza, degradação Falar tem lixo em toda civilização Defina um grande excesso de amor Já tem gente, até pra se vir Vivo e vingar no frio O brilho de esperança é o sim Basta reciclar os seus conceitos Na reforma, ser pentei Todos dizem mal pra cá Sou água e terra Sol, 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 sol A gente tem que pensar É caso sério Na natureza sorrir O homem tem que mudar E a vida Sol, sol, sol A gente tem que pensar É caso sério Na natureza sorrir O homem tem que mudar Se a vida Ele se levou Ele se levou Ele se levou Ele se levou Lá, sou aberto O mundo O homem com a sua missão No sangue é de você Nússola sol Eu me levanto A sua ganância É tudo que me unir De graça A tua mão No seu futuro Na forma, na forma, na forma, na forma, na forma Tem magia, equilíbrio perfeito, que irradia hoje As minhas águas cristalinas, sopou em lá no seu dia Na forma da lua, meus dedos armados Tem magia, equilíbrio perfeito, que irradia hoje As minhas águas cristalinas, sopou em lá no seu dia Quando eu choro, sonho, começa a dar revolução Resente, deixou, ao ver minha devastação O homem, porém, com a sua cabeça, não é fogo nem silêncio Alcançando a minha natureza, é muito lixo Jogado aos membros, o som acabou, sem consciência Saudou, tristeza, regradação, volatilista e toda civilização O homem, porém, com a sua cabeça, não é fogo nem silêncio O homem, porém, com a sua cabeça, não é fogo nem silêncio A gente tem que pensar, é caso sério Na natureza sorrir, o homem tem que mudar E abrir, o homem, com a sua cabeça, não é fogo nem silêncio A gente tem que pensar, é caso sério Na natureza sorrir, o homem tem que mudar E abrir, o homem, porém, com a sua cabeça, não é fogo nem silêncio E vir, o homem, porém, 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 com a sua cabeça, não é fogo nem silêncio De volta da sua ganância Foi tudo que me reuniu De graça, com amor Do seu futuro O meu peito da mata Tem magia Esse livro perfeito E na minha hora As minhas águas que espalhiam Sou pobre e da vida O meu peito da mata Tem magia Esse livro perfeito E na minha hora As minhas águas que espalhiam Sou pobre e da vida Sou pobre e da vida Só o meu peito da mata Desenvolvido Alguém minha demarcador O meu peito da mata Foi tudo que me reuniu Foi tudo que me reuniu Foi tudo que me reuniu É muito lixo Não dá dois dedos O bom ator Sem consciência Só dois estrelas Precatação Com a perdição Jura-se pelo amor Foi tudo que me reuniu Precino grande De graça, com amor Não tem gente Não tem gente Pra defesa E por mim Vem que a luta O que o defesa É o que eu Vai saber se para o seu É o que eu A gente tem que pensar É caro e do meu peito Eu sou o amor O homem, com a sua abissão, no Franca, do Sérgio Nemo né, Deus amado em mim Geloiga, do Sérgio Narasco, de Santo Zeledo Narasco, de Santo Ger함 O homem, com a sua missão Do santo é depois, como o Sertém No Grosso da Santa Santa Dem com Deus trimestre Foi tudo que me tornou, de graça com amor No seu mundo, na forma, na forma, na forma, na forma O meu peito, na forma, tem magia Equilíbrio perfeito, que irradia oi As minhas águas que espalhadas Sobou em lá, o seu peito, meus reis armadas Tem magia, equilíbrio perfeito, que irradia oi As minhas águas que espalhadas Sobou em lá, o seu dia Quando eu choro, choro Começa essa revolução Resente, deixou Ao ver minha devorça, sou homem Porém, com a sua cabeça No esforço, nem silêncio Alcançando a minha natureza É muito lixo, jogando os membros Usou o ar que eu vou, sem consciência Saudou tristeza, degradação Fala feliz, que todas se veem Porém, com a sua cabeça Defina o grande gesto de amor Já tem gente, já é pra te vomir E com o inimigo, em caldo, pra mim O brilho de esperança, eu sim Basta reciclar os seus conselhos Da reforma, a CPT Quando dizem volta, cá Sua mãe, terra Só o salão Na forma da mão A gente tem que pensar É caso sério Na natureza sorrir O homem tem que mudar E a vermelha de amor A gente tem que pensar A gente tem que pensar É caso sério Na natureza sorrir O homem tem que mudar E a vermelha de amor O inimigo, o inimigo, o inimigo O inimigo, a ti A gente tem que mudar Como a gente tem que mudar O inimigo, o inimigo, o inimigo A gente tem que mudar E a vermelha de amor É a vermelha de amor A gente tem que mudar E a vermelha de amor Que irradia, oi, as minhas águas cristalinas Vou pôr em lá no seu dia, com meus dedos armados Tem magia, equilíbrio perfeito Que irradia, oi, as minhas águas cristalinas Vou pôr em lá no seu dia, quando eu choro Sonho, começa a revolução Resente e deixou, ao ver minha devastação Porém, com a sua cabeça, não é confuso da incidência Falta tanto a minha natureza, é muito lixo Jogado aos membros, o som a que eu vou Sem consciência, não dá tristeza, degradação Falar tem lixo em toda civilização Tem filo no exército de amor Já tem lixo em toda civil Falar tem lixo em cada lugar O brilho de esperança é o sim Basta reciclar os seus conceitos Na reforma, a CPT Todos dizem mal pra cá Sou água e terra Sol, só, oi, as minhas águas A gente tem que pensar É caso sério Na natureza sorrir O homem tem que mudar E a vida A gente tem que pensar É caso sério Na natureza sorrir O homem tem que mudar E a vida O homem tem que mudar SeScere o ar O homem tem que mudar A basta Lá ser um urbolo O homem com a sua missão O sangue éforat E a vida O homem tem que mudar E a vida D Tem magia, equilíbrio perfeito, que irradia hoje As minhas águas cristalinas, sopou e vai no seu dia Quando eu choro, choro, começa a revolução Resente deixou, ao ver minha devastação Porém, com a sua cabeça, não confonde nem ciência Alcançando a minha natureza, é muito lixo Jogado aos verbos, o som acabou Sem consciência, saudade, tristeza, recratação Falar tem lixo em toda civilização Resente deixou, refiro, grande gesto de amor Já vem, 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 é pra te ver E com o mil, vem, 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 vem O mil, vem, 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 vem Basta reciclar os seus conceitos Na reforma, ser pentei A gente tem que pensar, é caso sério Da natureza sorrir O homem tem que mudar E a bebê Música O meu dedo, que chegou o meu anão A sua aberta, o mundo O homem com a sua missão O sangue é que hoje, com o soldado Ele mostra da sua ganância É tudo que me reúne De graça, com o amor Do seu futuro O meu dedo e a marca É magia É pedido o perfeito Guia, tira, a oi Aqui nas águas, que está ali lá Sou pobre que a gente tem O meu dedo e a marca É magia É pedido o perfeito Guia, tira, oi Aqui nas águas, que está ali lá Sou pobre que a gente tem Quando eu chego, chego Com a defesa da emoção, desentindo eu vou, ao ver minha devagação. Com a defesa do aço da minha, não como eu tenho que ir, não vou, 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 não vou. É muito nisso, não dá pra menos, o doação, sem consciência, faltou de estenda, regradação, com a defesa do Brasil que eu vou. Prefiro um grande jeito de amor, não tem gente, não tem gente, não tem gente, não tem gente, não tem gente. E por mim, que é a luta, o que o defesa é o si, vai saber se para o seu corpo, na reforma, se tem medo, não se tem mal pra dar. Sou a futeira, sou o seu corpo, na reforma, na reforma, na reforma, na reforma, na reforma, na reforma. E a defesa do aço da minha, não tem gente, 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 não tem gente. E a defesa do aço da minha, não tem gente, 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 não tem gente. Tem magia, equilíbrio perfeito Que irradia hoje As minhas águas cristalinas Socorro em paz do seu dia Com meus dedos armados Tem magia, equilíbrio perfeito Que irradia hoje As minhas águas cristalinas Socorro em paz do seu dia Quando eu choro Socorro começa a dar revolução Resente e deixou Ao ver minha devorça O homem com a sua cabeça No envolvimento da incêndia Alcançando a minha natureza É muito lixo Jogado aos nervos Usou o ar que eu vou Sem consciência Aos outros terão Degradação Fala que lixo toda civilização Socorro em paz do seu dia Defina o grande excesso de amor Já tem gente É pra te ouvir E com mim Obrigado por mim O brilho de esperança É o sim Basta reciclar os seus conceitos Da reforma CPT Quando você se encontra Que é o senhor Soado em terra Solta a lua Na forma da mão Não é tudo na sua voz Bem bem velho A gente tem que pensar É caso sério Na natureza sorrir O homem tem que mudar E a vermelha tem que parar Não é tudo na sua voz Bem bem velho A gente tem que pensar É caso sério Na natureza sorrir O homem tem que mudar E a vermelha tem que parar Na natureza sorrir O homem tem que mudar E a vermelha tem que mudar E a vermelha tem que mudar O homem tem que mudar O homem com a sua emoção Equilíbrio perfeito, que irradia oi As minhas águas cristalinas Socorro e mais do seu dia Quando eu choro, choro Começa a revolução Resente e deixou Ao ver minha devastação Porém com a sua cabeça Não confonde nem silêncio Alcançando a minha natureza É muito lixo Jogado aos metros Usou o ar que eu vou Sem consciência Sausou tristeza Degradação Falar de lixo Toda civilização Enfim Enfim o meu exército de amor Já vem e vem Já vem e vem Já vem e vem E com o inimigo E com o inimigo E com o inimigo E com o inimigo O milho de esperança Eu sim Basta reciclar o seu conceito Na reforma E com o inimigo Não confonde nem silêncio A gente tem que pensar É caso sério Da natureza sorrir, o homem tem que mudar Que a verdade é que o homem tem que mudar Que a verdade é que o homem tem que mudar Que a verdade é que o mundo O homem com a sua missão Ele se apetece com o seu trastorno Que ele mostra da sua ganância Que a verdade é que o homem tem que mudar De graça com amor No seu mundo, na forma, na forma, na forma No meu peito, na forma, tem magia Equilíbrio perfeito, que irradia, oi As minhas águas cristalinas São pôr o invasivo, meu peito armado Tem magia, equilíbrio perfeito Que irradia, oi As minhas águas cristalinas São pôr o invasivo, seu dia Quando eu choro, choro Começa essa revolução Precente deixou, ao ver minha devastação Porém, com a sua sapeta Não envolvendo nem silêncio Alcançando a minha natureza É muito lixo, jogado aos nervos Usou o águo, sem consciência Saudou tristeza, recratação Fala tristeza, recratação Fala tristeza, recratação Seus conceitos da reforma, serpentei Mas no sério, da natureza sorrir O homem tem que mudar Que laver migra o invasivo, inscrito Eu tenho lá, se se thirsty, share O irmão tem que mudar E nãohole as mãos, serpentei Portantoгрado, FM,issa O homem tem que mudar 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 O meu pele da massa, nem magia É pedido o perfeito, e irradinho As minhas cáguas cristalinas Sou pobre e já o doido O meu pele da massa, nem magia É pedido o perfeito, e irradinho As minhas cáguas cristalinas São pobre e já o doido Música